Boa noite, que a paz Senhor Deus esteja com você, eu vou convidar você a cumprimentar quem está do seu lado agora, dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí, principalmente de repente um amigo que está visitando o nosso colégio, visitando seu filho, está visitando um amigo que mora por aqui, isso, eu vejo alguns amigos, Jônatas, bom vê-lo viu, que alegria, hoje é o dia do Senhor e no mundo inteiro, em todo o mundo, em todo mundo, hoje nós recordamos um acontecido, o Calvário hoje é lembrado, em todo o mundo, todas as pessoas hoje, aqueles que conhecem ou não, ouvem falar de um Salvador, durante toda essa semana praticamente, nós tivemos um tema especial essa semana, vocês se lembram qual foi o tema? Renascidos, um novo coração, e nós vamos encerrar com uma série, encerrar essa série nesse final de semana, o tema de hoje é misericórdia, é o primeiro episódio, amanhã nós teremos então o segundo episódio, a justificação, você não pode perder viu Jader, você tem que estar aqui, e no domingo então encerramos com o episódio restauração, essa pequena série de três episódios, na qual nós iremos encerrar essa semana santa, hoje nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus, um Deus de misericórdia e de paz, você trouxe sua Bíblia? pega ela na mão, fecha os olhos, vamos orar ao Senhor, grande Deus, louvado seja o teu nome para sempre, diante da tua palavra e buscando nas memórias as imagens que nos lembram a última semana do Senhor Jesus nessa terra, pedimos que o Senhor envie sobre nós o teu Santo Espírito, abrimos a tua palavra, que a nossa criatividade seja ativada e as nossas memórias busquem essas imagens para nossa reflexão nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 53, Isaías 53 você encontrou aí, Isaías capítulo 53, vai dizer o seguinte, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando para Ele, mas nenhuma beleza via que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, a nós e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, talvez esse tenha sido o texto que os discípulos estavam refletindo naquele cômodo em uma sexta noite como essa, um silêncio sepulcral, os discípulos envergonhados, amedrontados, pois qualquer ruído que surgia, estavam com medo de ser os guardas também os buscando em casa, eu imagino que um dos únicos ruídos a serem ouvidos era o soluçar de Maria amparada por João, cada um tinha sua mente voltada para o que tinha acontecido durante esse dia, quem sabe ao centro da mesa pão, mas faltava alguém naquele cômodo, Jesus não estava ali com eles, estavam sozinhos, quem sabe Pedro num canto cabisbaixo envergonhado, não tinha coragem nem de olhar para os demais, enquanto Tiago ali cabisbaixo, lembrando das últimas palavras do mestre, quem sabe na ceia quando Jesus pega o pão, corta, entrega a cada um e diz esse é o meu corpo, comei, quem sabe a lembrança de Jesus entregando a taça com o suco, dizendo esse é o meu sangue, o sangue da aliança, prometendo o que não tomaria desse suco, até que o tomasse novo com o pai no reino eterno quando Jesus sai dessa sala e vai para o Getsemane com seus discípulos, ele já não é mais o mesmo não é o mesmo rosto que os abençoou naquela sala, na ceia, que eles veem enquanto sobem Jesus pede para alguns ficarem, leva três consigo, cambaleando, ele está agonizando Jesus pede que três fiquem ali, Pedro, Tiago e João, os mais chegados, fala fique aqui, ore comigo ore por mim, interceda por mim, e nós encontramos aquele que passou noites e noites intercedendo por seus discípulos, pensando no seu rosto e no meu rosto, agora pedindo por um intercessor é o que está acontecendo, Jesus se afasta, mas não muito, pois os discípulos ainda poderiam ouvir a sua oração ao sussurrar, pedindo a Deus força, Jesus ora ao pai, o peso de todo o pecado do mundo está sobre ele, o seu e o meu, o nosso, Jesus se joga ao chão, seu corpo dói, os discípulos pegam no sono e Jesus pede ao pai, então que afaste dele aquele cálice, mas que não seja feita segundo a sua vontade, mas a vontade do pai, há silêncio no céu, não há resposta, Jesus pode perceber os anjos malignos rodeando aquele lugar, sente a dor da separação, a tristeza de não conseguir sentir a presença do pai, tristeza essa, que muitos de nós não sente mais, pela dureza do nosso coração, pelos pecados que vão se acumulando, não dói mais a nossa consciência quando cometemos os pecados que sabemos que agridem o coração de Deus, Jesus se levanta, vai até seus discípulos e os encontra dormindo, como as dez virgens na parábola de Mateus, estão dormindo, Jesus os desperta, eles estranham o rosto de Cristo, está desfigurado, e Jesus pergunta, vocês nenhuma hora podem vigiar comigo? Jesus volta, e isso acontece duas vezes, até que o peso do pecado é muito grande, gotas de sangue acumulam-se em sua testa, seu corpo todo está em dor, e na última vez que pede ao pai, pai, senhor, se possível for afasta de mim, não há resposta, mas um anjo desce, Gabriel, não havia quem pudesse consolar o Cristo que consolou muitos, suas mãos agora sujas com a terra do chão, que antes eram mãos que levantavam um aflito, o sofredor, uma luz começa a rodear Cristo, é Gabriel quem desce, se ajoelha, levanta o salvador, o criador, e com seu dedo apontado para o céu, ele mostra para Cristo, tudo o que aconteceria depois do seu sacrifício, e ele mostra, sua ressurreição, quem sabe Jesus vê esse momento, ele vê o seu rosto, ele vê a sua transformação, a sua entrega, ele vê você o aceitando, aquela luz que rodeava o anjo que veio, o mensageiro de Deus, acorda os discípulos, e eu imagino que Pedro levanta o rosto e quando olha, encontra Cristo olhando para o céu, e o anjo apontando o caminho para Cristo, eles se espantam, Jesus se levanta, vai até eles agora com passos firmes, o rosto concentrado, sabe o que tem que fazer, recebeu força do céu, para continuar sua missão, isso tem acontecido com muitos de nós, talvez esteja falando aqui para algumas pessoas que não sentem mais vontade, e não tem força para prosseguir na vida cristã, e passam uma vida de sofrimento, de dor, não conseguem andar sozinhas, para você que se sente sozinho, saiba, você nunca está só, porque quando a ajuda humana falha, Deus envia o seu anjo para fortalecer a sua fé, Jesus se aproxima dos seus discípulos, e enquanto Pedro, Tiago e João ainda estão pensando no tudo que aconteceu, Jesus pode escutar os passos dos soldados, as tochas se aproximam, os discípulos se juntam, é escuro, é noite, e Jesus espera agora, aqueles que vão prendê-lo, antes que perguntem, Jesus se adianta, e fala com eles, escuta, a quem buscais? E eles respondem, ao Cristo, e o anjo Gabriel ainda não tinha ido embora, se interpõem entre Cristo e a multidão, e em forma de luz, lembrando uma pomba em cima da cabeça de Cristo, todos aqueles soldados caem, como mortos, quem sabe o coração deles pudesse ser tocado, e verem que era o Salvador do mundo, mas a dureza do coração era muito grande, eles se levantam, Judas se aproxima, o mesmo que comia no prato de Cristo, Judas, Jesus sabia que ele seria o traidor, mas nunca o abandonou, nunca, ao contrário, confiou a ele as finanças do grupo, Ah, como temos que aprender com Cristo? Porque quando olhamos para alguém que nos decepciona, ou que sabemos que vai nos decepcionar, a tendência que temos, é nos afastar dessas pessoas, é colocá-las de lado, quando olhamos para alguém que parece que vai dar trabalho demais, a tendência é nos afastarmos, mas com Cristo não foi assim, Cristo chama Judas para perto, e não o abandona, até o momento da ceia, Judas teve todas as oportunidades, para mudar de ideia, mas a sua ambição falou mais alto, a sua ambição fala mais alto, Jesus agora tem suas mãos unidas, e amarradas, as mãos que estavam sempre prontas a curar, a tocar o oprimido, a tocar o olho do cego, para que veja, a estender ao manco, para que levante e ande, essa mão agora está presa, como a de um bandido, como a de alguém que tivesse cometido um crime, Pedro não se aguenta, arranca a espada, isso me deixa pensativo, esse senhor acabou de sair de uma santa ceia, e Pedro tem uma espada, é, ele arranca a espada, mira a cabeça, malco vira, acerta a orelha dele, o mesmo Cristo amarrado, solta suas mãos milagrosamente, olha nos olhos de Pedro, enquanto os soldados o seguram, abaixa, toca, a cabeça de malco, e restitui a sua orelha, olhando para Pedro diz, você não acha, que se eu pedisse ao meu pai, doze legiões, de anjos, viriam, me socorrer, e no livro, a verdade sobre os anjos, eu recomendo que você leia esse livro, diz que nesse mesmo momento, doze legiões, de anjos, se colocam, apostos, com suas espadas, flamejantes, desembanhadas, esperando apenas, um gesto do Salvador, mil, para cada discípulo, que está pronto a abandonar, os anjos, estão fixos em Gabriel, esperando apenas, a ordem, Gabriel olha para o trono, esperando que Deus o faça, mas Deus não se movimenta, os olhos de Deus, estão, em Cristo, e Cristo então, termina a frase, dizendo, mas não deve ser assim, não deve ser assim, esses anjos, embanham suas espadas, e em lágrimas, continuam assistindo, a esse ocorrido, Jesus é levado, seus discípulos o abandonam, e Jesus agora, como um ladrão, é puxado, toma socos, sofre, Jesus sabe o que é ser traído, para entender, você que já foi traído, Jesus sentiu a dor da traição, por isso Ele pode consolar você, que já foi traído por alguém, por um amigo, pela esposa, pelo marido, alguém que Jesus amava e cuidava, deu as costas para Ele, e se alguém já deu as costas para você, saiba, Jesus sabe o que você sente, Jesus sabe o que você passa, levado de casa em casa, no mínimo duas vezes, na casa de cada um dos sacerdotes, apenas com Herodes, uma vez só, passa uma noite preso, e eu imagino, a cena com Pedro, Pedro, qual iremos conversar no domingo, então anota aí no domingo, para estarmos aqui, conversarmos um pouco sobre Pedro, Pedro nega, o galo canta, Pedro se esconde, Judas, desconsolado, e Jesus, trancafiado, outro dia de manhã, Jesus é levado para um julgamento, todo errado, um julgamento que não devia ser aceito, Jesus é escarnecido, no livro Desejato das Nações, vai dizer, que enquanto ele está, na sala de julgamento, começaram a duvidar, da sua infância, dizendo que, esse não é aquele filho do carpinteiro, desdenhando, da maneira com que Cristo veio a esse mundo, Jesus, foi humilhado, quando foi lembrado, ou melhor, acusado, de ser um filho bastardo, Jesus passou por isso em silêncio, para poder saber ouvir você, que não tem nenhuma, alegria do seu passado, para você, que sofreu na sua infância, e não traz boas memórias, foi por você, que Jesus passou, tudo que ele passou, ele sabe o que você sente, quando você tem um passado a ser esquecido, Jesus sabe disso, levado então, diante de Pilatos, Jesus agora, é pedido a Pilatos, que o matem, crucificado, Pilatos olha, não acha motivo, manda que o espanquem, ele é espancado, e quando é trazido, com um manto vermelho, uma coroa de espinhos, Pilatos pensa, bom, agora eu acho que é o suficiente, podemos libertá-lo, pergunta a multidão, e a multidão, endemoniada, grita, crucificam, Pilatos não entende, Pilatos não percebe, mas os anjos do mal, e demônios personificados em homens, estão naquela multidão, gritando, crucificam, Pilatos não vê nele nenhum mal, mas a multidão vê, por inveja, pedem a morte de um inocente, Pilatos tinha o poder de libertar, mas ele se nega, nega libertar o inocente, e traz Barrabás, era comum, soltar a um, preso na Páscoa, então ele pensa, eu vou colocar os dois, e eles vão pedir para soltar, Cristo não vão pedir para soltar Barrabás, Barrabás era um homem religioso também, e na sua doutrina, se dizia o Messias, e dono de tudo aquilo que roubasse, do outro lado, o Cristo, que só fez o bem, só curou, só salvou, o Cristo, e Pilatos pergunta, a quem vocês querem que eu liberte? em uma voz, eles gritam, Barrabás, eu fico refletindo na decisão desse povo, de um lado, aquele que veio para matar, roubar, e destruir, do outro lado, o Salvador, e as pessoas preferem que seja libertado, um bandido, preferem seguir um bandido, do que seguir o Cristo, Pilatos lava suas mãos, e diz, o sangue dele caia sobre vocês, e eles então clamam em uma voz, que o sangue dele caia sobre nós, e sobre nossos filhos, é a frase, Jesus é levado, com uma cruz que não era sua, num lugar que não era o seu, era o nosso, chegando no monte, diferente dos outros bandidos, Diferente dos bandidos, Jesus, está abraçado com a cruz, enquanto os soldados, precisam amarrar os bandidos, que estão ao lado direito e esquerdo de Cristo, quando olham, Jesus está abraçado com a cruz, debruçado no instrumento de tortura, que o levaria a morte, nos lembrando o cordeiro, que se lança em cima do punhal, quando é o momento do sacrifício, na mente dos discípulos, essa imagem era muito nítida, principalmente pela omissão deles, em tudo que aconteceu, aquele que publicamente os defendia, foi abandonado, por aqueles que ele defendeu, Jesus Cristo é levantado, e quem sabe a Nicodemos, vem a mente a promessa, a profecia, de que quando o filho do homem, for levantado, como a serpente foi ao deserto, a todos atrairei a mim, o Cristo, agora em pé, na cruz, o sol, a criação, o sol, decide ocultar sua luz, e a escuridão, toma conta daquele monte, durante três horas, estavam todos inertes, imóveis, só uma coisa brilhava, naquela sexta-feira, o rosto de Cristo, e era para todos, e era onde todos buscavam um refúgio, era onde todos buscavam a luz, era olhando para Cristo, o silêncio no céu, quantas de nossas orações, que são feitas, recebemos o silêncio de Deus, Cristo recebeu o silêncio, Ele sabe o que é, não ter resposta, e Ele entende você, que não tem resposta, as suas orações, o tempo passa, e um terremoto acontece, é a presença de Deus, enquanto Cristo olha para o céu, e ora, Pai, a Ti entrego, meu Espírito, o próprio Deus, se fazia presente na terra, todo o céu estava vazio, porque a corte angelical, estava ali, diante da cruz, a poucos metros da cruz, se não fosse a escuridão, e a glória de Deus, chegasse a humanidade, seriam todos destruídos, a escuridão, foi uma proteção, pela presença divina, Deus, estava de frente, vendo aquela situação, quando Cristo então, dá a sua vida, a corte celestial, volta para o céu, jubilosos, enquanto que os discípulos, estavam escondidos, pensando no que tinham feito, eu não sei, como você vê tudo isso, eu não sei, o que eu sei, é que nos faria muito bem, passar tempo, pensando nos últimos, acontecimentos, da vida de Jesus Cristo, e compararmos, o sofrimento, que era para ser nosso, que Ele tomou, um sofrimento, sobre humano, que Ele sofreu por nós, por mim, e por você, e o que Ele pede, de mim e de você, o que Ele pede, só uma coisa, olhe para mim, olhe para mim, é o que Ele pede a você, vem para mim, é o que Ele diz, vem para mim, você que está cansado, eu sei o que você está passando, você que é rejeitado, pela sua família, pela sua decisão de fé, Deus sabe, o que você está passando, você, que se sente sozinho, Deus sabe, o que você está passando, e tudo que Ele pede para você, é vem para mim, na angústia da sua alma, vem para mim, Jesus Cristo é o único, que pode acalmar, a tormenta do seu coração, Ele é o único, que pode curar, nossa cegueira espiritual, e tudo que Ele pede, é vem para mim, vem para mim, eu quero um desafio, eu quero desafiar você, essa noite, a não pensar em nada além, do chamado de Cristo, para você hoje, de vir até Ele, algo simples, aceitá-lo, pensar em seu sacrifício, nessa noite de sexta-feira, lembre-se do que Cristo, passou por você, pensa nisso, enquanto você ouve a música, eu gostaria que você pensasse, em tudo que Cristo passou, e lembrasse, do seu chamado, convidando você para vir, ouça a música, ouça a voz de Deus, e aceite, esse chamado dEle, para que Ele possa curar seu coração, e te trazer alegria, e felicidade. Vem, vem, vem para mim, vem, Vem, vem pra mim No cansaço do dia Na tristeza da noite Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Tua dor eu posso aliviar Ouve a voz e vem para mim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Na angústia da alma Ou na sombra da morte Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Só em mim existe completa paz Ouve a voz e vem para mim E quando a vida só trouxer tristeza Quando a dor chegar E parecer sem fim A minha paz entregou todo aquele Que ouve o meu chamar E volta Volta pra mim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Se a esperança fracassa Ou se a dor te consome Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Só em mim existe completa paz Ouve a voz e vem para mim Vem, vem pra mim Só em mim existe completa paz Ouve a voz e vem, vem pra mim Ouve a voz e vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Amém Amém Os discípulos ficaram escondidos com medo Mas você não precisa mais Você não precisa Porque Jesus morreu pra salvar você Pra libertar você Pra te dar força Pra prosseguir Vamos orar Fique em pé Grande Deus Ajuda no Senhor Que essa noite Lembremos de Tudo que o Senhor fez por nós De todo sofrimento Toda dor Lembrando no Senhor Lembrando no Senhor Que o Senhor sofreu tudo isso Para que não precisássemos passar por isso O Senhor tomou a nossa morte Para que possamos viver O Senhor tomou nossa agonia Para que possamos ser livres O Senhor O Senhor tomou sobre si Certo no amanhecer Certo no amanhecer desse dia Para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Deus abençoe você Te dê uma boa noite A gente se vê pela manhã Dê uma boa noite nee a Tua Palavra